Atendendo ao pedido do inscrito, como desenhar o Vergito Super Saiyajin 3, completo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se neste exato momento, no canal. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Ainda não for inscrito. Inscreva-se neste exato momento no canal. Beleza? Inscreva-se no canal.